Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariano Nunes e hoje estamos aqui para apresentar o segundo episódio da rúbrica Mostra Monde e Vestes. Neste caso vamos conhecer a disciplina e o foco do Filipe. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito ou para quem chegou agora, por favor clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, um projeto pessoal onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos. E neste caso, este episódio é para ajudar a trazer aqui as histórias dos investidores anónimos que estão por todo o Portugal e que neste momento começaram a investir e têm um percurso para poder contar e mostrar a todos os portugueses. E por isso conto com vocês, não tenho tido candidaturas femininas, por isso vou fazer um apelo às mulheres também para poderem fazerem parte desta rúbrica. Podem enviar a vossa candidatura para candidaturas.rendamaior.com Vai aparecer aqui à frente o e-mail, onde vocês vão poder enviar. Basta descrever a vossa história e podemos então falar. E claro, toda a informação que vocês me prestem é totalmente confidencial. Vocês é que decidem o que é que vai para o público e apenas têm que cumprir então 3 condições. A primeira é investirem há mais de 2 anos para já terem alguma experiência nos mercados. A segunda é terem pelo menos um património de 7.500 euros. E a terceira é investir em investimentos que sejam possíveis aqui de Portugal, para os residentes em Portugal. Eu invisto, por exemplo, com a Digiro, que é uma corretora holandesa, mas isso é permitido aqui do nosso país. Não significa que vocês têm que ter a vossa carteira de ações num banco tradicional português ou afins. Não. Qualquer investimento que seja possível fazer aqui no nosso país. E isto vai então impedir que sejam candidaturas, por exemplo, do Brasil, onde têm investimentos diferentes ou outras pessoas que estejam do outro lado do mundo, onde investem em produtos financeiros que para nós, em Portugal, não é possível aceder. E por isso gostaria então de contar com a vossa participação. Por favor, enviem a vossa candidatura. Eu irei sempre ler todos os e-mails, não conseguirei responder. Mas as pessoas que tiverem então as histórias que possam ajudar os outros, serão contactadas para poderem então apresentar aqui a vossa carteira de investimentos. Vamos agora de seguida conhecer quem é o Filipe, que será então o protagonista deste episódio. O Filipe encontra-se na faixa etária entre os 30 e os 40 anos, tem uma profissão técnica. O objetivo do Filipe será então conseguir ter a segurança financeira para, por exemplo, reduzir a sua carga horária no futuro e começar a ter mais tempo livre, mais tempo para fazer o que gosta. Também neste momento procura ter o máximo de rendimento passivo e com certeza ter os máximos de ativos possíveis no seu portfólio. Ele investe religiosamente desde 2015 50% do ordenado que ganha mensalmente. Vamos agora então falar um pouco da história do Filipe para conhecerem o contexto social no qual o Filipe cresceu. A sua família é de origens muito humildes, no qual tiveram dificuldades financeiras, nunca passaram necessidades, mas sempre tiveram apenas o básico. Com isso, ele sentiu a necessidade de, desde sempre, começar a ser poupado. Isto veio marcá-lo de forma a, hoje em dia, fazer certos sacrifícios, como não viajar, para poder poupar dinheiro e conseguir alcançar, obviamente, a segurança financeira. Da família do Filipe, ninguém se formou e aquilo que ele me contou foi que teve possibilidade de continuar os estudos e que queria continuar e, quando entrou na faculdade, fez as contas e viu que não era possível ter capacidade financeira para se deslocar para outra cidade de forma a estar numa universidade. Assim, optou por um curso técnico e sempre esteve a trabalhar, até os dias de hoje, no qual tenta poupar religiosamente o máximo possível. Continuando neste contexto socioeconómico, é importante perceber que o Filipe nunca conseguiu falar sobre finanças e investimentos com os amigos, que as palavras que normalmente ouvia era que quem nasce pobre vai morrer pobre, que a vida é para se viver ou então que os investimentos, normalmente, é simplesmente para perder dinheiro. E com este tipo de mentalidade, o Filipe foi-se refugiar nos livros, no qual, através do pai rico, pai pobre e o homem mais rico da Babilónia e afins, conseguiu perceber que não era bem assim. Através do autoestudo e através dos livros, o Filipe conseguiu perceber que os juros compostos são realmente uma das melhores maravilhas do mundo e que era possível continuar a esforçar-se para ter o máximo de dinheiro no futuro, conseguindo assim alcançar os seus objetivos. E com isto, o Filipe começou a trabalhar no ano de 2013 e, arduamente e esforçado como era, fazendo sacrifícios, conseguiu poupar um ano de rendimentos, um ano de despesas, após o primeiro ano de trabalho. Portanto, em 2014, já tinha a sua reserva de emergência constituída. Como sabemos, em Portugal, o gestor de conta dos bancos tem sempre muita influência e a verdade é que quando o Filipe começou o seu primeiro investimento, um depósito a prazo numa instituição bancária foi através da indicação do seu gestor de conta no ano de 2014. Devido à falta de tempo e pelo facto de não perceber ou não ter tempo suficiente para perceber como é que funcionam os mercados, optou sempre por investir em fundos de investimento em vez de comprar ações e ETFs de forma individual. Uma das coisas que ele informa é que não teve muitos erros de percurso, que está muito orgulhoso com aquilo que tem feito, mas, como todos, já cometeu alguns erros financeiros e o pior foi comprar um carro novo que sabemos que mal sai do stand, desvaloriza-se logo. E por isso ele admitiu que fez essa compra errada e que, obviamente, perdeu dinheiro com o facto de ser um carro novo. Vamos agora de seguida partilhar o portfólio do Filipe para que vocês conheçam a carteira de investimentos e como é que é constituída em termos de percentagens. Ele optou desta vez por não divulgar os valores, vocês também podem fazer isso e com certeza que vamos ter aqui uma ideia de como é que está distribuída a carteira do Filipe. Pois bem, já conseguem então ver a distribuição dos investimentos do Filipe, vamos começar a falar dos mesmos. Desde 2015 que ele recebe então o seu ordenado e 50% do investimento vai diretamente então para estes investimentos que vocês podem ver aqui. Começa-se pelo Fundo de Emergência, que é um depósito indexado ao Euribor, no qual ele tem 15,8% do seu património. De seguida podemos ver que tem um certificado do Tesouro Poupança Mais, é um dos certificados que já não é possível subscrever na data de hoje. Neste caso ele chama isto como uma reserva de oportunidade, caso apareçam oportunidades de investimento melhores. E é aqui que ele tem concentrado então cerca de 3,2% do seu património. De seguida podem ver então que ele tem em PPRs uma alocação de 9,5% do seu património e neste tipo de PPRs nós temos aqui dois que podemos já dizer quais são. Neste caso o primeiro é o PPR de um fundo, STOIC, SGF, e o PPR da Caixa Geral de Depósitos Reforma Ativa, portanto um foi para aproveitar os benefícios fiscais e o outro é para aproveitar a valorização. Neste caso temos também a maior fatia que são os Fundos de Investimento de Ações Grande Capital, Caixa Geste, digamos que é uma maneira de ter a exposição ao mercado acionista e também de obrigações e por isso é o dos primeiros fundos que ele começou a investir, no qual neste momento ele está a reforçar devido à queda e é onde tem a maior parte do seu património. Neste caso também podemos ver que tem um fundo de investimento de robótica para além do fundo principal da Caixa Geste e a alocação aqui então é de 48,9%. De seguida podemos ver o investimento em empresas peer-to-peer, no qual ele tem neste momento o dinheiro aplicado na State Guru, Mintos e Reis e neste caso a alocação é 19,7% do seu património. Conforme podem ver também tem uma participação numa empresa no qual através da plataforma de peer-to-peer de Equity Seeders adquiriu 35 ações dessa mesma empresa, uma empresa portuguesa. Por fim, podemos ver no património e foi um investimento recente, ele está a começar a experimentar o mundo das criptomoedas no qual tem Bitcoin e outras e com isso tem uma alocação de 0,4% do seu património. E também podemos ver que existe aqui uma categoria de outros, como por exemplo dinheiro numa conta à ordem, no qual tem 0,9%. E é assim que está constituído o portfólio do Filipe, uma pessoa que teve disciplina, foco e dedicação, abdicou de muita coisa, como por exemplo lazer e neste momento está atrás dos seus objetivos. É importante perceber que o Filipe veio de uma família muito humilde em termos financeiros, que realmente é uma pessoa que não teve acesso a nenhum tipo de educação financeira nem nas escolas, nem com os amigos e que conseguiu tudo de uma forma autodidata, com muita disciplina e foco. Neste caso, gostaria de ter a vossa história nesta rúbrica, por isso por favor enviem para candidaturas.rendamaior.com para poder passar a vossa história de investidores ao público português. Se gostaram deste vídeo, por favor deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.